Hello, mores! Tudo bem com vocês? Começando o primeiro vídeo de favoritos do mês do ano. E antes da gente começar e eu contar todos os meus favoritos de várias categorias, não só de make, né? Cosméticos, roupa e tudo mais, você já sabe, deixa o seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e, claro, ativa o sininho de notificação pra você receber. E assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos, domingos e quartas, às 18h. E me segue lá no Instagram, porque ela também tem muito conteúdo maravilhoso. Mini resenhas, tutoriais, caixinhas de perguntas. E bora lá começar com o nosso favorito de skincare. E, mores, é um produto maravilhoso, que foi um super achado, que eu tô, assim, amando. O meu, inclusive, tá acabando, porque tem vários meses, assim, ficou faltando os últimos favoritos do ano passado, né? Mas esse daqui, ele seria favorito lá, continua favorito aqui. Principalmente agora nesse verão, nesse calor de, meu Deus, que a oleosidade na minha pele piora ao quadrado. Que é um produtinho super acessível da NIDS. Ele é um serofacial uniformizador com controle de oleosidade. Ele tem ácido salicílico e ácido glicólico na fórmula. E ele é um sérum bem levinho, tá? De conta gotas. Espalha super bem na pele, fica sequinho e macio, sabe? Sem ficar repuxando. E ele tem sido maravilhoso pra tratar da água. Eu tenho usado ele praticamente todos os dias, tá? De manhã. E alguns dias à noite também, pra dormir, quando eu sinto que as situações estão um pouco piores. Meu favoritinho de skincare maravilhoso. Ele também é super acessível. Vende aí, né? Na Droga High. Eu vou deixar o link pra vocês aqui no bloco de informação aqui abaixo. Tô até curiosa pra testar mais produtos dessa linha aqui. E vamos pro favorito de maquiagem, que eu acho que vai surpreender vocês. Esse mês de janeiro, a gente teve duas, uma paleta, uma semana de make. Surpreendentemente, assim, me surpreendeu também. Eu amei as duas, vocês viram, né? Na resenha. Mas, gente, essa Trendy... Não, a My Glam é minha cara, né? Mas a Trendy tá, assim, me inspirando muito, gente. Eu amei essas cores e eu tô usando ela mais, por incrível que pareça. Principalmente por causa desse tom de marrom aqui. Esse tom de marrom, como eu falei na resenha, ele é tudo. E essas duas sombras cintilantes aqui... Uau! O... Uau! Então, assim, por incrível que pareça, foi meu favorito de maquiagem. Não só porque eu gravei... Inclusive, vocês podem notar que na nossa, uma paleta, uma semana de makes, eu gravei cinco makes com a My Glam e seis makes com a Trendy. E, assim, ainda gravaria mais. Claro que eu gravaria mais com as duas. Mas é porque eu... Essa paleta me surpreendeu demais. Acho que as makes ficam chiques, sabe? Ai, maravilhosa. Foi o meu favorito de maquiagem, com certeza. Principalmente, como eu falei, esses três tons aqui. Até mais que esse aqui, ó. Esse tom de marrom e esses dois aqui, eu tenho usado bastante. Esse aqui pra fazer um esfumadinho, sabe? Junto com o lápis marrom. Esse aqui verdezinho, sabe? De brilhinho aqui, que reflete. Ou esse daqui só pra fazer um ponto de luz. Perfeição. E bora pra favorito de roupa e acessório. Que, gente, eu descobri o tanto que eu tô dependente desse slipon. Vocês sabem que eu amo slipon. E eu tô fazendo um tratamento com a podóloga. Eu não tô podendo passar esmalte na unha. Então, eu não tô saindo de rasteira em chinelo. Só de sapato fechado. Ou seja, slipon. Eu amo. Slipon e mule. Só que, gente, esse slipon aqui, eu sujei ele. Ele tava imundo. E aí, eu descobri o tanto que eu tô dependente dele. Porque, na dúvida, esse slipon fica perfeito. Esse slipon combina com o meu guarda-roupa inteiro. Aí, às vezes, eu tinha que pôr outro. Que eu falava, hum, mas esse daqui ia ficar melhor, sabe? Ele é muito confortável, muito versátil. Eu acho que ele dá uma incrementada no look, assim. Ele consegue ser básico e dar uma incrementada ao mesmo tempo. Porque a cor dele é básica, mas ele tem essa textura aqui. Gente, sério, maravilhoso. Ele é da Arezzo. Eu acho que não tem mais dele. Mas tem vários parecidos, assim, nesse tom que tem essa pegada. Os que eu acho, eu vou deixar aqui no box de informação aqui abaixo. Porque, gente, sério. Isso daqui é muito bom a gente ter. Sabe aquelas peças versáteis no guarda-roupa? Que põe e vai. Que qualquer coisa que você tá vestindo, você fala, Ai, coloca com aquilo que dá bom e vai. E bora pra favorito de comida. E, mores, eu preciso favoritar. Agora esse sim vai dar uma pegada, assim, mais verão. Gente, ele é um chá de blueberry maravilhoso. Inclusive, eu tomei todos. Acabou, tenho que comprar mais. Eu vou sair pra fazer a unha daqui a pouco. Vou passar no mercado pra comprar. Vou pôr aqui um print da caixinha dele pra vocês verem. Ele é muito maravilhoso. E dá pra fazer ele já direto na água gelada, sabe? Lógico que quando você faz na água quente, ele fica mais forte. Mas eu tô viciada em tomar água com gás. E pô, ele, assim, bem geladinho. Eu tô viciada, gente. Fica, assim, um leve blueberry, assim, bem gostoso, bem fresco, bem... Gente, sério, foi meu vício, meu vício. Vocês sabem que eu amo chá gelado. E, assim, desde que eu descobri ele, eu não tô enjoando, assim. Impressionante como que eu ainda não enjoei dele. Lógico, eu ainda revezo com o outro. Mas, assim, principalmente quando tava acabando, sabe? O potinho falei, não, gente, eu preciso tomar os outros, né? Pra não perder. Mas que eu queria tomar ele, eu queria. Então, se você gosta aí de chá gelado, essa pegada mais fresca... Inclusive, ele pra tomar com gin, fazer drinks, é maravilhoso. Super recomendo, foi meu favoritaço. E bora de favorito aleatório. Que, gente, tá muito, muito, muito aleatório esse mês mesmo. No final do ano, eu e minha mãe compramos um quebra-cabeça pra montar, assim, né? Passar o tempo. E a gente viciou. A gente ficou a louca. Minha mãe comprou, acho que sete, seis ou sete quebra-cabeças online. E a gente só falta um. Só falta o de pai da Torre Eiffel pra gente montar. Gente, e eu tô viciada, gente. Montar quebra-cabeça é legal demais. Eu já gostava. A gente sempre monta no Natal, né? Com a minha família e tal, todo mundo, a galera. Mas é um ótimo passatempo, assim. Você distrai. Gente, sério, você não pensa em mais nada. Fica ali, às vezes você põe uma musiquinha e vai montando quebra-cabeça. E é maravilhoso. Todos os que a gente tá montando, a gente começou com uns de 500 peças e a gente montou assim. Aí a gente foi pro de mil peças. Depois desse a gente vai evoluir pra um mil e quinhentos, né? Uns dois mil. Mas, gente, que passatempo legal, assim. E bom que dá tão uma descansada, sabe? Sem pegar no celular, sem ficar vendo, né? Na televisão e tal. Que depois até inspira, assim, sabe? É tudo. Tô viciada. Só que o meu problema aqui é... Normalmente eu tenho que montar domingo depois que eu termino de editar vídeo. É porque eu não consigo parar. Eu não sou aquela pessoa que fica o quebra-cabeça um mês em cima da mesa, não. Por tanto que a gente já montou, tudo só falta esse. Eu fico aqui, aí eu vou fazer outra coisa. Fico, ah, não vou, vou descansar agora, fazer outra coisa e volto. Eu descanso umas meia hora, aí já fico assim, curiosa, querendo voltar, sabe? Eu vicio, eu não consigo parar. Eu não, tipo, ah, vou dormir, amanhã eu continuo. Eu vou, não, daqui a pouco eu vou dormir. Daqui a pouco eu vou tomar banho. E fico lá, e quando vê, passaram-se duas horas. Porque eu ia fazer um negócio, aí eu falo que eu vou fazer de novo e fico mais duas horas. Mas é um ótimo passatempo e muito aleatório. Mas foi, assim, o favorito desse mês. Mores, seguindo para favorito de baratinho, que esse mês eu vou ter que decepcionar vocês. Gente, eu tô quebrando a minha cabeça a, assim, pensar em alguma coisa. E eu ia ter que inventar alguma coisa. Vocês sabem o que é sinceridade, né? Quando não tem pra favoritar, não vou favoritar mesmo. Não é mentira. Inclusive, o meu planner desse ano tem uma, na última página do mês, ele tem uma abinha de favoritos. Olha que legal, eu adorei. Que aí eu já vou anotando aqui. Lógico que não tem exatamente as categorias que a gente tem aqui. Mas, igual que eu coloquei baratinho, aqui eu já mudei, olha, comida e tal. E não tem, assim, não tem o baratinho aqui. Ficou-se sem nada, né? Sinceridade, gente. Cada dia que passa, nesse meu Brasil tá mais difícil de achar uma coisa baratinha, viu? Ai, ai. Se você tem um favorito baratinho aí pra mim, de que aí eu testar, quem sabe favoritar mês que vem, você já deixa aqui nos comentários abaixo. E bora de favorito de casa e decoração. E, obviamente, eu tenho que favoritar, que eu mostrei pra vocês no meu vídeo de comprinhas, a melhor compra da Black Friday. Que foi, gente, a minha roupa de cama, assim, todos eu amei, mas a de baixo, a dos fios egípcios. Gente, o que é dormir nisso? O que é deitar na cama e o negócio deslizar, assim. Gente, é outro nível. É um toque diferenciado mesmo. Então, assim, se tem uma dica que eu posso dar pra você, é... Junte o dinheiro, quando tiver uma boa promoção, cumpre. Não precisa ser de fios egípcios. Cumpre um negócio que tem um toque sedoso, assim, que desliza. Porque é tudo. É tudo. Inclusive, como tá muito calor, no dia que não chove, eu já lavei. Ele secou no mesmo dia. Você acha que eu troquei? Porque eu comprei dois jogos de cama. O outro não é fios egípcios. Eu botei o mesmo. Porque ele secou há tempo e estamos aí. Tô até triste de ter que trocar e colocar o outro. Porque agora eu tô o quê? Mal acostumada. Mas não, mesmo que você tenha que revezar com o outro, né? Vale muito a pena. Vale. Eu... Não tem, gente. Como eu explicar mais do que um sono maravilhoso, você deitar no negócio. É sentir. É sentir. Pegue essa dica e, gente, sério pra vida. Ter um bom sono, entendeu? Ter um cantinho gostoso pra dormir, é tudo. Então, assim, foi a compra. Eu super indico. Fica aí a dica pra você. Eu nunca pensei que eu fosse me tornar essa pessoa, mas sim, me tornei. E vale muito a pena. E agora, bora lá pros favoritos de entretenimento, né? Que também tá muito bom esse mês. Gente, eu anotei vários aqui. Começando com série favorita, que os de entretenimento tem todos aqui no balãozinho. E a série favorita é a última que eu tava na dúvida entre as três, tá? Depois, se vocês quiserem que eu fale as séries que eu assisti, deixa aqui nos comentários abaixo que eu faço um post lá nos stories e conto pra vocês. Até que eu vi uma série francesa. Já quando eu vejo que é uma série em francês e o trailer me chama atenção, já fico feliz. Porque a minha reclamação é, preciso de mais séries interessantes pra eu assistir em francês. E aí tem outra que entrou na Netflix. Ela é do ano passado, mas entrou recentemente. que é Woman at War. Eu não sei como é que é o título em português, gente. Porque eu pesquisei aí a capinha aqui. E o meu Netflix, até os filmes do Brasil, nacional, tá em inglês. Então, assim, né? Seria Mulheres na Guerra. Traduzindo assim ao pé da letra. Mas é uma série maravilhosa. Pena que ela foi curtinha. De oito capítulos. É pesada, tá? Mas pra quem gosta de séries históricas, como eu amo, gente, vocês vão amar. Conta sobre a trajetória de quatro mulheres na Primeira Guerra Mundial, em 1914. E, assim, é um filme que até o pessoal coloca e homenageia e faz uma homenagem a todas as mulheres que, mesmo que anônimas, ajudaram muito a França na Primeira Guerra Mundial. Que elas tiveram que ir pra frente, assim, né? Porque os homens estavam lá na zona de frente, né? Morrendo aleatório. E elas tiveram que ajudar. Uma teve que tocar a fábrica do marido. E aí acabou criando coisas pra ajudar na guerra. Porque o mercado todo muda, né? E para. E mesmo sendo mulher e o cunhado dela tentando ferrar com a vida dela. A outra, uma prostituta atrás de um filho, mas que também entra ali. A outra, uma médica que fala que é enfermeira que tá fugitiva também. E uma freira, né? Uma madre também que tá ali num conflito. Que ela meio que coordena ali o convento que virou um hospital ali na guerra. E é muito bom o filme, gente. Enquanto ele é basicamente, né? É um resumo, assim. A série é muito boa. Foi muito bem feita. Muito produzida. Eu amei. Eu queria uma segunda temporada. Já vi que não tem. Que foi, assim... Igual a outra que eu vi, que eu assisti. Inclusive, tem três atrizes iguais. Da mesma série, que é Bazar de la Charité, que eu já favoritei aqui uns anos atrás. É a mesma pegada, sabe? Espero que venha uma outra aí, série de época nessa pegada também. Porque eu amei. É simplesmente maravilhoso. Tem na Netflix. Quem gosta de série histórica, assiste. Muito, muito bom. Vale muito a pena. E bora lá de filme favorito. É um filme muito legal, novo, da Jennifer Lopez. Que chama Casamento Armado. É aquele filme de uma ação viajada, entendeu? Que os protagonistas levam mil tiros, mas eles dão... Eles levam mil tiros, dão dez e acertam e ninguém acerta eles. É aquele filme, assim, comédia, levinho, engraçado, de ação, maravilhoso. Basicamente, eles vão casar numa ilha, lá nas Filipinas. Tem um ataque lá e todo mundo do casamento vira refém ali naquela ilha. Que nem sinal de internet, de celular, tem direito. Entendeu? É muito, muito legal. E aí você vai resolvendo as coisas. Eles vão tentando salvar um, salvar outro. É aquela zona, né? Aquele filme de ação maravilhoso que não acontece nada com os protagonistas. E tudo com o povo do mal, sabe? Mas é bem gostosa. E por último, e não menos importante, gente. Esse mês teve três músicas favoritas. Mas a mais favorita de todas é uma música que eu achei no Spotify. Que eu coloquei já em alguns dos meus tutoriais. Eu tinha visto e eu tinha escutado essa música no tutorial. E eu não lembrava o nome dela. Porque no tutorial não tem no Instagram. E eu, gente, como é que chama essa música, gente? E aí eu achei ela no Spotify, assim, de recomendações. E ela é maravilhosa. Ela é muito good vibes também. Chama Upside. E eu não sei se é uma banda, se é uma pessoa. Chama Mind Me. Eu acho que é uma banda, né? Porque eu não conheço ninguém com esse nome. Mas enfim, não me julguem. Enfim, pesquisem aí no Spotify, no YouTube. É muito maravilhosa. Muito good vibes. E foi a minha favorita entre as favoritas do mês. Sempre que eu começo a escutar a música ultimamente no Spotify, eu começo por ela. E aí vai indo, sabe? Ela já tá... Ela tá a terceira no meu on repeat. Mas porque ela é mais recente, né? Que eu achei ela. Mas ela vai chegar em primeiro lugar fácil, fácil. Escuta aí e me conta. Então é isso, meus amores. Esses foram os favoritos do mês. De janeiro, os primeiros favoritos desse ano, que tá só começando por aí. Deixa aqui nos comentários abaixo quais foram os seus favoritos. Qual dos meus favoritos você mais gostou? Se tem alguma categoria que você indica aí pra gente adicionar e acrescentar aqui no nosso favoritos do mês, que eu quero muito saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.